A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos, Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para que você seja notificado de todos os vídeos que nós vamos fazer, você já recebe esses vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário, diga de que cidade você está nos assistindo, se esse vídeo faz sentido para você, que você possa divulgar em suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, amém? Talvez você está estranhando isso aqui, esse candelabro, é sobre ele que nós vamos falar, o segredo do candelabro. Eu gostaria de ler em Êxodo 27, 20, que está escrito assim, Tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candelabro, ou candelabro, ou menorá, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Aqui, quando Deus pediu para Moisés, esse azeite, era como era a funcionalidade do candelabro ali no literal, mas eu gostaria de falar dele em um sentido espiritual, de uma abrangência um pouco maior. cada lâmpada dessa aqui, ela tem um nome, eu vou, eu até anotei aqui, essa aqui é Vilon, Arabô, Raquia, Sheaqui, Zebu, Maom, e aqui é Deus, Deus Trino, Elohim, Coração de Deus. Se você observar aqui, dessa extremidade a essa, é chamado de Ausurânio, que é o primeiro céu. Dessa extremidade a essa, Mesurânio, que é o segundo céu. Dessa extremidade a essa, Epurânio, que é o terceiro céu. A base, Espírito, alma e corpo, mais acima, Cristo, mais acima, que Ele é israelita, o sinal de Israel. Então, como é que funciona? Seu Espírito, alma e corpo se encontra com Cristo. Você estuda as raízes dEle, que Ele é israelita. E aqui Ele te ajuda a resolver o primeiro céu, que é o céu da sua realidade. Onde você tem que aprender a ser resolvido nessa sua realidade. Quando você é resolvido na sua realidade, você está autorizado a ir para o segundo céu, que é o Mesurânio, onde principados, potestades e hostes estão. Não adianta você entrar nessa realidade aqui, se você não resolveu aqui. Tem muita gente que entra aqui, sem estar resolvido aqui, e leva uma surra. Então, você tem que resolver aqui. Você é autorizado para entrar aqui. Quando você é autorizado para entrar aqui, você vai entrar no terceiro céu, que é o Epurânio, que é onde Paulo entrou, o paraíso. E aí, então, você vem aqui, é onde Davi entrou, o coração de Deus. Por isso que Davi é segundo o coração de Deus. Davi sabia o que Deus queria, sem Deus pedir, segundo o coração de Deus. De cabeça para baixo, cativeiros espirituais. Aqui o homem está caído, o Espírito, alma e corpo. Esse lugar aqui é catótera, ou inferno. Do lado esquerdo, Seol. Do lado direito, para mim é lado direito, seio de Abraão. Aqui onde estão as almas presas. Esse canal aqui é um canal abissal, onde está Apolion, guardando espíritos que estão em prisões, que serão libertos em algum dia. Aqui existem pessoas que estão vivas aqui, mas mortas espirituais nesse cativeiro. Quando você é restaurado em Cristo, resolve o primeiro céu, entra no segundo céu e destrona principados de Jezabel, Mamon, Leviatã. Entra no terceiro céu, que é o paraíso. Entra no coração de Deus, você está habilitado a entrar nessas regiões de cativeiro e libertar pessoas que estão aprisionadas em drogas. Homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, prostituição, bandidagem, corrupção, porque elas estão aprisionadas. E quando você está resolvido em Deus, você tem autorização de Deus para transitar aqui e levar essas almas que estão cativas. Foi o que Jesus fez. Ele levou o cativo, o cativeiro, depois de ressuscitar, o primeiro lugar que ele foi, foi nessas regiões de cativeiro, para levar os espíritos que estavam aprisionados. Aí você fala, mas é Jesus. Não, Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu e você, quando ressuscitados em Cristo, nós entramos nessas áreas infernais para resgatar essas almas que estão aprisionadas. E você foi chamado para isso. Se esse vídeo fez sentido para você, divulgue, compartilhe nas suas redes sociais. Ei, você está numa guerra? Você está numa luta? Tem pessoas que estão em cativeiros espirituais e Deus conta com você. Resolva o seu céu primeiro aqui, os seus filhos, casamento, finanças, emocional, sentimental. Deus vai te habilitar a entrar no segundo céu para destornar principados, potestados e hostes. Deus vai te levar para o paraíso, como levou Paulo. E Deus vai te conduzir ao coração dele. E aí, só assim, você vai transitar nessas áreas de cativeiros espirituais, para libertar quem está preso. Amém? Fique com essa palavra. Guarde ela no seu coração. Divulga para mais gente. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações. E aí, só assim, você vai te levar para as nações.